Olá meninas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Fê Gonçalves do blog A Melhor Escolha e neste vídeo a gente vai bater um papo sobre dicas essenciais para você manter a aparência da sua pele saudável, uma aparência jovial. Muita gente me pergunta o que eu faço para manter a minha pele saudável, gente, com uma aparência saudável. Eu já passei dos 30 anos, mas as pessoas não acreditam quando eu falo a minha idade, porque eu acho que a pele influencia bastante, né? Elas ficam perguntando que pele é essa, que pele é essa, o que você faz, revela o seu segredo. Não tem segredo nenhum, gente. A minha pele não é perfeita, tá? Não pense que ela é perfeita, que ela não é. Minha pele tem manchas, eu já fiz tratamento para clarear, mas as manchas estão aqui, elas não sumiram por completo e aí eu tenho alguns hábitos para não piorar, né? Para essas manchas não aumentarem, que eu vou comentar aqui com vocês no vídeo. Eu também tenho um olho assim bem profundo aqui, essa região da olheira minha é mais funda e a minha pele é fina e isso faz com que as minhas olheiras sejam mais fortes, que elas ganhem destaque. Então eu tenho um olhar mais profundo e cansado, eu olho no espelho, quando eu estou sem maquiagem eu me vejo mais cansada e é uma olheira eterna, sabe? Eu posso dormir 12 horas que a olheira vai ficar aqui, que é muito tipo hereditário isso, né? Não é só questão de hidratação ou de cuidados, mas essa minha região ela é mais profunda, então talvez eu teria que fazer um preenchimento ou algum outro tratamento específico para melhorar isso. Eu não descarto essa possibilidade, eu tenho muita vontade de fazer, mas a gente vai mantendo alguns hábitos para melhorar a aparência da nossa pele. Eu vou contar aqui alguns desses hábitos para vocês, né? Porque nunca é demais relembrar, principalmente se você está chegando perto dos 30 anos ou já passou dos 30 anos. Não é questão de buscar a perfeição ou não querer envelhecer, não é nada disso. É apenas cuidar da sua pele para você ter uma aparência saudável, não é verdade? Uma pele mais iluminada, mais hidratada e tudo mais. Então se você curtiu o tema do vídeo, não se esqueça de dar um joinha aqui já e também de se inscrever no canal para sempre conferir os vídeos e as novidades. Eu vou dar uma dica aqui bem geralzona, que é para qualquer idade. Se você quer ter uma aparência de pele saudável, você precisa beber bastante água diariamente, tá? Esses cuidados são diários. Ter uma limitação mais saudável, usar protetor solar de ficar longe do sol, não se expor ao sol e também evitar passar bem longe do cigarro. Lembre-se sempre, a sua pele de amanhã é resultado dos cuidados que você tem com ela hoje. Então na faixa dos 30 anos, começam a aparecer os sinais de envelhecimento, né? As linhas finas de expressão, as rugas, né? A produção do colágeno não cai, então a pele começa a ficar mais flácida, perder elasticidade. Pratique exercício físico, busque ter uma alimentação mais saudável. A gente precisa se cuidar, né? Não tem jeito. E uma coisa eu digo, você vai ver os resultados não só na sua pele, mas também no cabelo, na unha. A beleza vem de dentro pra fora, eu sempre digo isso. Então, prefira alimentos mais naturais, mais saudáveis. Se você tá comendo batata frita todos os dias, hambúrguer todos os dias, com muita frequência, assim, tupino de açúcar e tudo mais, a conta não fecha, gente. Não adianta investir em produtos caros, em tratamentos caros, né? Respeite a sua pele também, use produtos específicos pra atender as necessidades da sua pele, de acordo com a sua faixa etária, está em dúvida, converse com o dematologista, né? Tem fonte melhor? Leve pra ele, mostre pra ele o lançamento, o produto, pra entender se aquilo é bacana pra você e atende as necessidades da sua pele. E também é importante hidratar sua pele diariamente, né? Além da água que a gente vai tomar todos os dias, use cremes hidratantes específicos para a pele do rosto e não se esqueça também de esfoliar a pele do rosto em até duas vezes na semana pra remover as células mortas. Não se esqueça de aplicar cremes específicos pra região dos olhos, pra gente manter essa região hidratada também, é muito importante. No blog tem um post com dicas de cinco produtos pra cuidar dessa região dos olhos, né? Pra combater o envelhecimento, as olheiras e tudo mais, aquelas coisas que nos incomodam, né? Deixei o link aqui no campo de informações, é só vocês clicarem aqui pra ir lá conferir o post com as dicas dos produtos se você estiver buscando um produto muito bom pra cuidar da pele aqui, da região dos olhos. Tem que remover a maquiagem pra dormir, por favor, não durma de maquiagem. Já essa altura eu acho que todas vocês devem saber que dormir de maquiagem traz prejuízos pra nossa pele, né? Como a nossa rotina é muito corrida, né? E a gente precisa de produtos práticos na nossa vida, né? Produtos dois em um. Exemplo de tipos de produtos que possam ser dois em um e trazer um benefício a mais pra nossa pele. O hidratante facial com protetor solar, o protetor solar com cor, né? Pra substituir a base, o tônico facial que vem pra suavizar também a pele e ajudar a firmar a pele. Água micelar que ao mesmo tempo que remove a maquiagem, ela hidrata a pele também. Um primer que hidrata a pele antes de receber a base, aí você não precisa passar o hidratante, o primer é a base, né? Então você já usa um primer hidratante. Enfim, existem vários produtos, ótimos produtos, ótimas opções no mercado. E eu acho que vale muito a pena investir nesse tipo de produto. Pra quem não gosta de usar, por exemplo, creme hidratante na pele, que eu sei que tem gente que não curte muito, né? Se bem que hoje existem muitos cremes bons, assim, que a pele absorve rapidamente, não fica nada melano, pegajoso. Mas existe água termal, gente, que eu sempre falo, água termal é ótima. Ela calma a pele, ela hidrata a pele, ela é refrescante. Então você pode usar antes da maquiagem e também quando você estiver usando a maquiagem. Essas são as minhas dicas e cuidados pra quem tá procurando cuidar mais da pele do rosto, pra ter uma aparência de uma pele mais saudável. Eu incorporei esses hábitos e esses cuidados no meu dia a dia, deixei a preguiça de lado, meninas, pra cuidar mais da minha pele. Então quando você vê um vídeo, uma foto minha, que você pensar, Fê, que pele é essa? Tá aí! Esses são os cuidados que eu coloco em prática no dia a dia, né? Eu espero que vocês gostem das dicas, que elas sejam úteis pra vocês. Eu gravei esse vídeo com carinho pra vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho